Conheça a nova edição de 2024 do Manual de Direito Constitucional da Coleção Manuais de Zero Direito. A obra conta com as mais recentes atualizações, incluindo a atualização da Reforma Tributária, a Emenda Constitucional 132 de 2023. O autor da obra é o Eduardo Rodrigues dos Santos, professor de Direito Constitucional em diversos cursos preparatórios para concursos públicos e para a OAB, e também é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Na obra, o autor traz a doutrina sistematizada, a jurisprudência sistematizada e traz recursos que facilitam a visualização e compreensão do conteúdo, como mapas mentais, mnemônicos, esquemas, gráficos, tabelas e organogramas. Ao final dos capítulos, você também encontrará quadros sinóticos que vão dar o resumo daquilo que se foi estudado, questões de concursos selecionadas para treino na plataforma Jusclass e vídeos em QR Code explicando os temas mais polêmicos e difíceis do direito constitucional. E tudo isso você encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, com frete grátis para todo o Brasil, e você ainda acumula Juspoints que pode utilizar em uma próxima compra. Acesse o nosso site e aproveite!